Oi gente, vamos fazer comigo então a maquiagem hoje inspirada na Luisa Sons e esses olhos incríveis chamados de sirenhais. Já comecei com a pele pronta, aplico o corretivo na pálpebra e espalho bem com esponjinha. Em seguida eu venho com uma sombra já rosa, um rosa mais seco. Aplico em toda a pálpebra e esfumo bem para o efeito já ficar bem bonito e bem profissional. Coloco um pouquinho de sombra num tom de uva no cantinho externo para dar profundidade e agora eu venho com umas sombras mais metálicas, iluminadas, que dão aquele efeito bonito. Parece até que a pálpebra tá molhada, sabe? Um cantinho mais iluminado e vamos para o charme. Olha isso que lindo, tá ficando lindo, hein? Pega o delineador, faz um traço bem fininho e mais alongado para realmente fazer aquele olho de sereia, os sirenhais que tá super na moda. É um fininho que vai engrossando e vai até a lateral. Venho com lápis preto na linha d'água, aplico em tudo e em seguida eu esfumo um pouquinho da sombra rosa embaixo da linha d'água para dar esse efeito mais bonito. Muita máscara para cílios e um de cílios postiços, sabe? Pega os cílios daquele bem alongadinho e cola. Olha que olhão mais marcado. Agora é a hora dos lábios. Lápis marrom no contorno, um batom rosa mate ou mais marronzinho e gloss por cima. Tá aí, ó, essa maquiagem inspirada em Luísa Sonza. Gostou? Até semana que vem!